Oi gente, muito, muito bem-vindos de volta. Hoje nós vamos comer mac and cheese assado no forno, tipo gratinado assim. E é isso. Nossa, eu não trago mac and cheese no canal a uma cota. E sério, parece que tá muito gostoso. Eu usei tipo dois queijos, é charela e cheddar. E é isso, vamos começar. Vamos falar sobre babados. Primeiro é pra você. De novo, problemas com a gravação e a massa esfriou. Pelo menos tá perfeita. Gente, o último vídeo. Eles pediram pra eu comentar sobre o BBB. E cara... Eu não posso, porque eu não estou assistindo esse ano. O último BBB que eu assisti foi de 2022. Que tinha o Arthur e a Jade. E aí, depois disso, eu nunca mais olhei, juro. É... Então, tipo, eu vejo muito pouco, assim. A única coisa que eu vi sobre o BBB, que eu até já comentei aqui no canal. Inclusive, quero falar sobre hoje. Oi, meu amor. Não, filha. Comida da mamãe. Tá. E aí... Enfim, o que eu comentei foi o surto da Vanessa Lopes. Que ela tá, tipo, meu Deus, muito viajando. Soltou a maçã na nossa brancelha. Nossa, a galinha hoje tá terrível. Ah, porque é galo. Eu sei, gente. Mas é legal falar galinha. E aí, agora, assim, uma reportagem dela no Fantástico. Não vi, também. Eu só vi as pessoas falando. Tem muita gente achando que ela tá fingindo, mas... Sabe? Não sei. Não sei. Não sei se ela ia se expor a esse nível por fingimento, sabe? Hum, o que é que? Comentem aqui se vocês viram. Se vocês acham que é verdade. Eu vi umas pessoas falando que ela chegou no aeroporto e ela não sabia se os pais dela eram reais. Então, tipo assim, ela teve um surto psicótico mesmo. E deve ser terrível. Tipo, assim, qualquer coisa com a cabeça, eu acho, assim, que deve ser muito ruim. Porque eu já sofri. Não um surto psicótico. Mas eu já tive muita despersonalização por causa da ansiedade. Eu não sei se vocês sabem o que é. É meio que... É como se a realidade não fizesse sentido. Tu vê as coisas meio estranhas. Parece que tu tá desligada, assim, no teu corpo. É muito ruim. Uma das piores sensações que eu já senti na minha vida. Eu já tive muita ansiedade também. Inclusive, hoje eu estava com ansiedade. E de vez em quando eu tenho ainda. Mas eu já tô até um pouco até agora. Mas tá passando. E... Nossa, essa massa ficou muito seca, velho. Eu fico imaginando, tipo, uma doença, assim, muito grave. Tipo, psicose. Esquizofrenia. Nossa, deve ser terrível. Depressão. Nossa senhora. Então, cuidem da saúde mental de vocês. Eu só não sei, assim, como é que deixaram ela tanto tempo dentro da casa, sabe? Porque, tipo, ela começou a dar sinais muito cedo. E... Ela ficou dias lá viajando e achando que tudo era, tipo... Que as pessoas eram personagens e etc. Então, tipo, eu não sei como o psicólogo do BBB deixou isso tanto tempo acontecendo. Eu sei que já era entretenimento, mas... Cara, saúde mental é o primeiro lugar, né? Sério, cuidem da saúde mental de vocês. Isso não é brincadeira. Porque se a gente não cuida... O bagulho pode piorar. E aí, meu Deus do céu. Hum. Se a gente não tá bem... Tipo, dentro da nossa própria cabeça. A gente nunca vai conseguir estar bem pros outros e no nosso dia a dia, sabe? É impossível. É literalmente viver com o inimigo. Que o inimigo é, tipo, literalmente tu mesmo. Mas então, né? É isso, gente. Eu não posso opinar porque eu não vi reportagem. Ai, sei lá. Essas coisas não me interessam muito. É... Eu vi um monte de gente mexendo que levaram ela pra praia. Que era, tipo, igual a da Larissa Emanoela. Fazer um drama, assim. E... Mas não sei, sabe? Tipo, eu não posso opinar. Eu não posso opinar no BBB que eu não tô olhando. Eu vi que, tipo, tem um favorito, que é o Davi, eu acho. E eu sei que ele é casado aqui fora. E aí, tava todo mundo mexendo, não tem no Twitter. Eu vi, mas aí, tipo, eu vejo só essas ceninhas que passam. Tipo, ele é casado aqui fora. E aí, ele tava fazendo carinho numa amiga dele, dentro da casa. E aí, tipo, ele tava fazendo carinho, assim, na cabeça dela. E aí, tipo, ele começa a descer pro pescoço, assim. Aí, sei lá, acho que ele se lembrou que tava sendo filmado. Aí, ele volta e começa a fazer carinho, assim, como se ela fosse um cachorro. Se é o meu marido... Adeus. Ah, e também tava todo mundo falando do filme... Que estreou agora com a Sidney... Sidney Swinney? Não lembro o seu nome dela. É... Anyone But You. Que... Gente... Filme 1. Eu não vi... Pô, não me dê spoiler, que eu quero ver ainda. Eu sei que, assim, o nível de química que eles têm no filme... Fez com que o homem terminasse o noivado dele. E, sinceramente, eu super entendo a noiva. Porque eu não vi o filme ainda, mas só das cenas que eu vi... Cara... Eu não teria maturidade. Me desculpe, mas... Me desculpe, mas... Não ia tá rolando. Sério. E por que que eu entrei nesse assunto? Ah, por causa do cara do BBB. Ah, não sei, gente. Ficar de muita amizadezinha, assim... Sei lá. Sei lá. E a Sidney, ela é... Acho que é casada, eu acho. E... Manteve o noivado. Tipo, não teve nenhuma confirmação de que eles tiveram caso, mas, assim... Não só nas filmagens, tipo assim, nos bastidores, eles tinham uns vídeos muito próximos. Ela no colo deles, sabe? Eu acho que extrapola um pouco os limites. Não sei. Eu sei que no Twitter tava todo mundo falando... Ah, agora eu entendo a noiva do cara. Porque a gente não tem como. Não tem... Cara, isso ficou bom. Mas eu achei meio sem sal. E... Como deu problema no meu notch... Na hora que eu fui gravar, ele decidiu atualizar. E eu tive que ficar esperando. É sempre assim, no notebook ele resolve atualizar na hora que ele quer. É... Esfriou e ficou meio... Não cremoso? Inclusive, acho que desde o vídeo das larvas, eu não tinha trazido mais massa aqui, né? Nossa, cara, eu deixei o ar ligado e hoje eu tô suando. Só pelo outono. Com muita fome. Ó, meus cabelos. Bom que vai caindo no chão algumas coisas e aí o aspirador vai limpando, né, minha filha? Hum... Muito, muito, muito bom. Gente, então foi isso. Estou cheia. É... 10 de 10. Não, 9 de 10. Podia ter um pouco mais de sal. E podia eu ter comido na hora. Ia estar bem mais cremoso, mas tudo bem. Tá 8 de 10, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acham sobre as coisas que eu falei. Deixem suas opiniões. Vamos conversar. Inclusive, hoje eu vou tirar o dia pra responder os comentários de vocês. Porque acho que eu tô com uns 3 vídeos atrasado. Terrível. Um beijo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.